Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabes humanos, com mais um vídeo de Fortnite! Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se tu tá afim de comprar um novo controle pro seu PlayStation 5, PlayStation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom VAGABS, ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto. Além disso, dá uma força aqui pro canal também, mas dá uma leidinha lá. Os controles são muito lindos mesmo. Tenho certeza que tu não vai se arrepender. Mas enfim, pra começar, eu quero falar sobre um novo trailer que a Epic Games desenvolveu pro modo sem construção. Olhem só, esse trailer que eu tô passando aí no fundo pra vocês, na gameplay de fundo no caso. Tipo, eu não tô colocando som porque tem uma música que eu acredito que eu posso tomar e copyright e tudo mais. Mas enfim, a gente pode ver que esse trailer vai mostrando de vez em quando algumas frases ditas aí por criadores de conteúdos bem famosos. Por exemplo, o Tfú aparece ali no meio. Enfim, tipo, meio que aprovação, o feedback da comunidade em relação a esse modo. E esse trailer foi feito pra anúncio do modo sem construção. Então, se você estiver ali no YouTube, na sua rede social, e passar esse anúncio, um novo trailer desenvolvido pela Epic Games. Só que esse trailer mostra uma parada bem interessante no final pra gente. A gente pode ver nessa cena, né, que aparece, manos, o helicóptero, né, com o estilo do set. Lembrando, né, que isso já tinha sido vazado no início ainda da temporada. Só que pra quem esqueceu, né, o helicóptero vai estar voltando, né, com a temática do set, ainda que nessa temporada, né. Já se passou mais da metade, o helicóptero ainda não voltou, mas ele vai voltar, né, a qualquer momento. Além disso, apareceu nesse trailer, ou seja, ele pode estar voltando, né, muito em breve mesmo. Mas então tá aí, né, um trailer novo, né, que mostra o helicóptero, que eu queria compartilhar aqui com vocês também. E olhem só, manos, um assunto bem interessante que eu separei aqui é uma recompensa pra quem assistir, né, o evento do Emicida no Cinemark. Porque olhem só que interessante, né, quando foi anunciado, né, que o Emicida ia fazer o show no Fortnite, na série Onda Sonora, o Fortnite Brasil, né, no Twitter, retweetou, né, um post feito pelo Cinemark. E olhem só o que eles escreveram. Não vai conseguir curtir o show do Emicida na série Onda Sonora dentro do jogo? Então, chama os amigos e bora assistir a essa experiência única na Cinemark. Garanta agora o seu voucher que inclui uma pipoca e uma bebida e receba uma surpresa no dia da sua sessão. Só que, tipo assim, né, a galera não gostou, né, quando isso foi anunciado, o pessoal começou a comentar, tipo, ah, por que eu vou pagar pra ver, né, tipo, aí a série Onda Sonora do Emicida se eu posso ver de graça no jogo? Então, meio que o pessoal não deu tanta bola assim. Só que olhem só, vocês perceberam que eles comentaram no final que o pessoal, né, que ia assistir no Cinemark consegue uma recompensa, uma surpresa? Então, manos, foi descoberto que essa surpresa nada mais é, nada menos do que a skin do Blanca. Exatamente, né, o Gustavo compartilhou, né, isso aí no seu Twitter, né, ele comentou que ele comprou aí, né, o voucher aí por 12 reais, né, que inclui pipoca e refrigerante e mais o código pra skin do Blanca. E, manos, realmente, eu entrei no site do Cinemark, né, tá lá 12 reais, né, o combo. Claro, né, que dura aí 20 minutos, mais ou menos, né, e o show do Emicida na série Onda Sonora. Só que se a gente parar pra pensar, vale muito a pena, né, 12 reais, pipoca e refrigerante e mais a skin do Blanca. E outro detalhe importante é que a skin da Sakura acaba ficando muito mais barata se você consegue o Blanca, tá ligado? Ele, inclusive, né, comentou que dá pra comprar a Sakura por 600 V-Bucks, ou seja, até nisso, né, esse código aí do Blanca vai ajudar, né, caso você não goste da skin do Blanca, né, só conseguindo o código dela, você consegue, né, diminui bastante o preço da skin da Sakura, né, que faz parte ali do mesmo pacotão. Então tá aí uma parada bem interessante, lembrando que amanhã é o último dia que você pode sim assistir nessa experiência no Cinemark, então eu tô avisando vocês hoje, né, porque eu também não sabia disso, não sabia que a recompensa ia ser tão legal, né, que é uma skin, basicamente. Então se tem um Cinemark aí na sua cidade, né, perto ali de você e tudo mais, né, aproveita aí se você puder participar dessa experiência, né, assistir o show do Emicida que você consegue, né, aparentemente, aí um código, né, pra skin do Blanca e se você quiser comprar a Sakura depois, né, como eu disse, acaba ficando bem mais barato também. E, rapaziada, outra parada que eu quero comentar aqui é, né, mais uma daquelas coisas que às vezes eu falo pra deixar todo mundo se sentindo bem velho. E essa aqui realmente me pegou, mano, bem pesada essa aqui, né, eu já até comentei sobre isso mais cedo no meu Twitter, mas pra quem não tá ligado, hoje, dia 1º de maio, completa 4 anos, 4, repito, 4 anos do lançamento da 4ª temporada do capítulo 1, mano. Sim, 4 anos, você tá maluco, é muito tempo, né, 4 anos, então, da temporada 4, né, o número 4 aí aparecendo bastante, mas, enfim, eu fiquei bem chocado porque, sei lá, eu sempre comento nessas paradas de data, né, de lançamento, temporada e tudo, só que 4 anos da temporada 4 realmente me pegou, mano, porque é uma temporada que eu lembro muito bem, né, eu lembro que, tipo, tava começando a estourar, né, foi nessa temporada, inclusive, né, que estourou o jogo, aí, principalmente, aqui no Brasil, né, no mundo todo, basicamente, e foi uma temporada, né, que muita gente lembra, muita gente sente carinho, inclusive, né, até hoje, muita gente comenta que foi a melhor temporada da história do jogo, então, se você jogou nessa época, né, comenta se você concorda com isso, eu não acho que foi a melhor, tá ligado, foi muito boa, né, porque foi numa época de ouro do Fortnite, que a galera chama, né, que foi quando o jogo estourou, todo mundo tava se divertindo, né, depois de um tempo, né, claro, né, sempre tem aí as tretas da comunidade e tudo, mas eu acho que a melhor não foi, tá ligado, com certeza tá entre as melhores, mas, enfim, né, comenta aí a sua opinião, né, mas o que eu queria deixar claro, que faz quatro anos já que essa temporada foi lançada, então, se você acompanha o lançamento dela lá em 2018, meu amigo, lamento dizer que você, né, tá ficando velho junto com o jogo, né, porque, mano, os quatro anos é muito tempo. E ontem, galera, foi liberado, então, né, a skin do clube do mês de maio, né, já que ontem foi o último dia do mês aí de abril, a skin da boxeadora, né, eu já tinha falado sobre ela, mas, enfim, né, tô mostrando o trailer aí pra vocês, é uma skin que eu notei que recebeu um feedback bem positivo, né, fazia um tempo já que uma skin do clube, né, não era tão bem recebida, assim, pela comunidade, com razão, né, eu concordo com a galera, porque as últimas skins do clube, né, pelo menos boa parte delas, parece que a Epic Games tava fazendo meio que com desleixo ali, tá ligado, tipo, não tava sendo aquelas skins diferenciadas, como tinha sido no começo, né, do clube e tudo, mas agora, né, a skin do boxeadora surpreendeu muita gente, né, inclusive eu também achei uma skin bem bonita, né, bem diferente, então tá aí, né, se você não é assinante do clube, né, você pode assinar nesse mês, que você consegue ela, né, os itens do conjunto e mais mil V-Bucks, né, como de costume, e se você já é assinante e você gostou, né, você pode continuar assinando, que os itens, né, vão cair na sua conta aí também. E todo mundo sabe, né, que acabou recentemente aí a votação da Granada de Dança versus a Fenda, né, a Fenda venceu, e se vocês não tão ligado, né, já foi vazada a próxima votação, né, e a última, pelo jeito, aqui da temporada, que vai ser a bolha de proteção versus os balões. E olhem só, né, o Firemonken fez uma enquete no seu Twitter, né, pra saber, né, ele tava curioso pra saber, né, em qual a galera vai votar, e olhem só, teve mais de 19 mil votos, então é realmente bastante gente, pra gente já ter uma noção de pelo jeito no qual o item o pessoal mais vai votar, e dá pra ver, né, que a bolha de proteção ficou ali com 61% dos votos aproximadamente, contra 38% dos balões, uma diferença bem grande até. Então tá aí, né, de acordo com essa votação que ele fez, 19 mil pessoas, né, que é bastante gente, né, a bolha de proteção estará voltando, né, mas vamos ver se isso vai se repetir ali, né, quando de fato isso chegar dentro do jogo, vamos ver se essa votação vai realmente, né, ficar parelho com a do jogo, né, mas enfim, comenta aí também qual item você gostaria que voltasse, né, tipo, provavelmente Epic Games vai colocar os itens antes no jogo, né, pra teste, como vem fazendo ultimamente, o que pra mim faz muito mais sentido, enfim, né, vamos ver, pra mim são dois itens, né, bem parecidos, no sentido de que eu não ia fazer tanta diferença pra mim se um ganhasse o outro não, porque são dois itens que eu acho legaizinhos, tá ligado, nada, assim, muito mais legal que o outro, mas vamos ver, né, qual item vai voltar aí no final aqui dessa temporada. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, se tiver um Cinemark aí perto da sua casa, você pode assistir amanhã, né, amanhã, último dia, aí da experiência do Emicida no Cinemark, você consegue aí a skin do Blanca, né, o preço realmente tá muito barato, R$12,00 pra pipoca, né, refrigerante mais a skin, né, realmente vale muito a pena, e como eu disse, né, tem o detalhe também da skin da Sakura, né, ficar apenas por R$600 depois que você consegue o Blanca, né, ou seja, isso é muito bom também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!